Bom, meninos, então nós voltamos aí para a nossa segunda aula de português com a correção aí da página 61 sobre o livro Estranhão. Então, gente, o que a capa do livro Estranhão sugere sobre o assunto da história? Bom, gente, a capa sugere que o protagonista da história é diferente, né, das outras pessoas que o cercam. Por isso, o Estranhão, né, uma pessoa estranha, uma pessoa diferente. Que elementos da capa contribuíram para que você chegasse à conclusão da resposta anterior? Então, os elementos que auxilia nessa identificação são o próprio título, né, que é o Estranhão e a forma como ele foi apresentado. E a figura mesmo do menino, desse protagonista aí, que parece estar triste e cabisbaixo, diferentemente das outras pessoas, simbolizadas pelos olhos arregalados e semelhantes que aparecem aí na capa, atrás do menino. Quem é o autor e quem é o ilustrador desse livro? Então, o autor é Álvaro Magalhães e o ilustrador é o Carlos J. Campos. O que mais chamou sua atenção na capa do livro? E por quê? Então, isso aqui é a resposta pessoal. Você que vai dizer aí o que você achou mais interessante. Então, agora vamos para a página 63. Observe as capas de livro a seguir. Um super amigo, a casa sonolenta e 20 mil léguas submarinas. Em cada uma dessas capas, há palavras formadas com base no acréscimo de prefixo e de sufixo. Identifique essas palavras e escreva a seguir. Então, uma palavra com prefixo é super amigo. O super é o prefixo. Palavra com sufixo, nós temos aí sonolenta. O lenta é o sufixo, né? E a palavra com prefixo e sufixo é submarinas. Então, o sub e urinas aí. Uinas, né? Que está compondo a palavra mar. Então, essas aí foram as correções da aula 1 de português. Então, agora vamos dar continuidade aqui na nossa postila. Bom, ainda temos aqui a página 64, né? Do jogo rápido. Então, eu volto ao anoitecer. Uma palavra formada por paracíntese é anoitecer. Na letra B, uma palavra formada por sufixação é cavaleiro. Uma palavra primitiva é dono e preta. Uma palavra composta por do sol. E uma palavra formada por prefixação. Aí nós temos o super herói. Então, agora dando continuidade, peço para que vocês façam as páginas 65, 66, 67 e 69. Então, 65, 66, 67 e 69. Nós vamos corrigir aí na nossa aula simultânea do Zoom. Tá bom? Então, fazendo, tirar foto e manda o meu WhatsApp. Tá bom? E vamos corrigir aí às 16 horas na aula do Zoom. Então, até lá.